Aqui é Lara Brito e hoje você vai conferir as pessoas que se destacam facilmente em meio à multidão. E aqui no Brasil ainda tem outro nome que merece ser mencionado, Marcelo Souza Ribeiro, também conhecido como Marcelo Beboy. Para você ter uma noção, no ano de 2019, a Associação dos Tatuadores e Perfuradores do Brasil o colocou na posição de segundo homem mais tatuado do país. Isso porque na época ele só não tinha modificado a palma de uma das mãos e algumas pequenas partes da perna. Fora isso, Marcelo tinha desenhos em 98% do corpo. Ele é de Boca e Uva, Minas Gerais e fez a primeira tatuagem quando ainda era adolescente. E assim como as gêmeas Petúnia, ele continuou os desenhos no próprio corpo durante os 20 anos seguintes. Como o Marcelo mesmo contou, ele fazia cerca de 4 ou 5 tatuagens por dia no início de tudo. E no total, depois de todo esse percurso, são mais de mil tatuagens que aparecem até mesmo na língua e na gingiva. Além disso, Marcelo também fez outros tipos de modificações no corpo. Por exemplo, ele tem um dente de níquel e ainda colocou implantes na cabeça, no braço e modificou a orelha. Agora, junte tudo isso e você chegará a cerca de 30 mil reais gastos em modificações corporais. Não é pouco não! E além de seu trabalho como tatuador, Marcelo é ator figurante em clipes musicais e filmes. E ainda surpreende pela sua paixão por violino, instrumento esse que começou a tocar sozinho. E aí E aí E aí E aí